Hospitais particulares chegaram ao seu limite de internação, seja em leitos clínicos ou em leitos de unidade de terapia intensiva. Os hospitais particulares de Porto Velho informaram que não tem mais capacidade de atender os pacientes, tanto os que estão com Covid-19 ou com outra doença. Chegamos no limite, tanto a rede pública quanto a rede privada. Então hoje, independente de condições financeiras, eu tenho plano de saúde ou não tenho plano de saúde, não importa a sua condição financeira, não tem mais capacidade de dar assistência em uma unidade de terapia intensiva, porque já chegamos no máximo. Aqui na capital, eu posso falar pela capital, interior nem tanto, mas aqui em Porto Velho, todos os hospitais, eu falo por todos os hospitais, chegamos na nossa capacidade máxima. E reitero o que foi dito aqui, o problema não é só respirador, entendeu? Respirador é fundamental, mas é o que foi falado aqui, são os insumos para você manter um paciente em uma unidade de terapia intensiva. Falando em insumos, outro, pessoal, corpo técnico. Para uma UTI, você precisa de um fisioterapeuta, você precisa de um técnico de enfermagem, você precisa de enfermeiros, você precisa de médico intensivista. Então, isso também é um outro complicador. Você contratar, a gente vê aí o número do Estado e nos hospitais também não é diferente. Não é só o servidor que se contamina que pode também ter esse problema. No serviço privado, da mesma forma. Então, gente, é assim, reforçar aqui, higienizar as mãos, distanciamento. Quem puder ficar em casa, que fique, porque Porto Velho chegou no limite. Durante o pronunciamento em coletiva com a imprensa, os três representantes dos hospitais de Porto Velho informaram que foram criadas comissões para tratar exclusivamente da Covid-19 e criaram todos os meios para ampliarem o atendimento aos clientes, mas não foi o suficiente. Nós estamos num período do pico que já começa a sinalizar, na verdade, já está sinalizado o colapso. A gente não tem como ter 120 leis, amanhã vão ser mais, depois de amanhã mais e assim por diante. Então, nós estamos num pico com 6 mil hoje. Então, vocês imaginem isso. Todas as unidades aqui, todas, investiram. Posso falar pela Unimed, nós estamos com duas vezes e meia a capacidade de leitos de UTI do que tínhamos antes do Covid. Todos aqui, com certeza absoluta, fizeram a mesma coisa. Insumos e medicamentos, no país inteiro, estamos com dificuldades. Aqueles medicamentos essenciais na UTI, bloqueadores neuromusculares, preparar um paciente para que seja entubado, vá para a máquina. Nós estamos com dificuldade de aquisição no mundo, não é nem só aqui. Ontem estive com o Rio Grande do Sul, estive com o São Paulo, estive com algumas unidades Unimed, de todas que estão com essa dificuldade. Então, o momento é esse. Não é de... A capacidade de investimento, todos aqui têm. O Estado, a Unimed, as unidades representadas. Porém, para se comprar um respirador, não tem. Nós, como Unimed, nós temos remessa de ventilador prometida para agosto. Mas conseguimos. Por outros meios, conseguimos. Então, hoje, todos estão necessitando de equipamentos, medicamentos e insumos. Dr. Rafael Horácio de Brito, coordenador da comissão da Covid-19 no hospital em que trabalha, também relatou o mesmo problema. Dentro do hospital, nós criamos, assim como todos os hospitais essenciais foram feitos, umas comissões voltadas para o tratamento dos pacientes com Covid. A gente dividiu, aumentamos a capacidade tanto de internação quanto de leitos, dividimos os setores, fizemos todos os protocolos que a gente tinha condições de corpo técnico, enfermeiros e técnicos, e até dentro da terapia intensiva. Como a gente disse, respirador é o mais conhecido por todos, por conta, talvez, da divulgação nacional que foi relacionada a respiradores. Mas a nossa realidade, Porto Velho, principalmente, falando da mesma maneira, nós não temos condições de medicações, os outros adendos que vão junto com os pacientes que vão apresentar essa doença dentro da UTI. Então, reforçamos aquele pedido dos cuidados que as pessoas devem ter em casa. Apesar do aumento do número de leitos, isso é instantâneo. O Dr. Robson falou agora, tivemos o mesmo caso, a gente consegue criar um leito porque a gente conseguiu um respirador, conseguimos bombas, criamos um novo leito, esse leito é ocupado muito rápido. Nós temos uma demanda de pacientes graves que a gente está controlando, às vezes em enfermaria, porque nós não temos leitos para poder oferecer para todos. Então, estamos, na verdade, eu não posso dizer, pelo menos dentro do Hospital 9 de Julio, nós não estamos dentro do nosso limite, nós já ultrapassamos o nosso limite de atendimento para os pacientes, estamos realmente com dificuldades. As pessoas hoje que precisarem de um leito de terapia intensiva dentro da nossa unidade, não temos como oferecer. Já em relação aos hospitais públicos, o secretário de Saúde, Fernando Máximo, falou sobre a situação crítica e que já chega à beira do colapso. Nossa taxa de ocupação agora, na AME, nós temos 94,4% de ocupação dos leitos de UTI, no Hospital João Paulo, 75% de ocupação, no Hospital de Base, 100% dos leitos Covid ocupados, no Semetron, 100% dos leitos ocupados, no Samar, 100% dos leitos ocupados, no Hospital Regional de Cacoal, 100% dos leitos ocupados, no Hospital do Amor, 75% dos leitos ocupados. Nossa taxa de ocupação, como nós vimos falando há muitos dias, essa taxa de ocupação de UTI, é extremamente preocupante, um percentual muito alto de ocupação dessas taxas, desses leitos de UTI. E a rede privada sofre dos mesmos problemas. Nós estamos aqui com três representantes dos hospitais privados do estado de Rondônia, e em Porto Velho é muito similar o que passa o serviço público e que passam os serviços privados. Os leitos de UTI também estão escassos, muito escassos. Estava conversando agora há pouco com eles, eles também vão se manifestar aqui. E isso revela uma preocupação nossa, uma preocupação de todos nós rondonienses, de todos nós cidadãos, porque falta leitos na rede privada, nos hospitais particulares, e falta leitos também na rede pública de saúde. Somente Porto Velho tem mais de 4 mil pacientes confirmados com o novo coronavírus. De acordo com informações da assessoria de imprensa do governo do estado, a Secretaria Municipal de Saúde foi convidada para participar da coletiva com a imprensa. Perguntamos então ao secretário de Estado de Governo sobre a quantidade de leitos que apenas o município de Porto Velho teria para os seus munícipes. E o secretário de Saúde, Fernando Máximo, informou que a Prefeitura não fez nenhum leito de UTI. Outra situação indagada ao secretário Fernando Máximo foi em relação ao hospital de campanha. Secretário, nós tivemos posicionamento da presidente do Sindicato dos Médicos e tivemos também posicionamento do presidente do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, onde eles alegam que o governo tem ignorado os pedidos deles desde o início, lá em março. Inclusive, a OAB apontou diversos ofícios que foram enviados, com pedidos principalmente da criação do hospital de campanha. Como é que está a situação do hospital de campanha e como que vai ser feito agora, se já está pronto, em que pé está, porque o distanciamento por si só ele ajuda, porém ele empurra o pico mais para frente. O que o Estado está fazendo para acelerar com que amplie a capacidade de leitos e a criação aí do hospital de campanha? Vocês perceberam no discurso dos hospitais privados que mesmo com dinheiro não se consegue comprar ventiladores? Como a Itália não conseguiu? Mesmo com dinheiro não estão conseguindo comprar medicamentos. É muito fácil falar assim, olha, tem que comprar tantos ventiladores, fazer tantos hospitais de campanha, comprar medicamentos, faz isso, faz aquilo. Facílimo. Falar é muito fácil. Extremamente fácil. Doutor Rafael, compra 50 ventiladores aí, compra insumos e distribui para os hospitais privados. Facílimo falar, apontar é muito fácil. Eu quero ver saber executar e ajudar. Eu quero ver essas instituições virem para cá e falarem assim, olha, vamos cooperar de certa forma, vamos ver aqui o nosso grupo que pode ajudar de alguma forma, pensar, contribuir, conseguir. Ajudaram? Apontar dedos é fácil. Numa pandemia, todo mundo apontou dedo para a Itália. Não comprou ventilador antecipado para os Estados Unidos, para a Europa, para a Espanha. Não está tão simples como as pessoas acham. Aí eu vou falar, vou mandar um documentinho, compra ventiladores, faz hospital de campanha, compra insumos, compra medicamentos, contrata 200 médicos, vai precisar de 200 médicos. Beleza, contrata os 200 médicos para mim, arruma, eu contrato. Arruma os 200 médicos, eu vou contratar todos. O governo do estado de Rondônia vai contratar. Arruma 200 médicos, os hospitais privados vão comprar. Arruma insumos, eles falaram aqui de medicamentos relaxante muscular para UTI, sedativos, não tem, arruma. Todos eles vão comprar, o tanto que vocês arrumarem, eles compram. E o estado também compra. É o caos, o mundo inteiro tem caos, é muito bonito. Ah, tem que fazer esse toque de campanha, tem que contratar 200 médicos, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. É muito fácil falar. Muito fácil. Vocês estão vendo aqui a rede pública e a rede privada, falando a mesma língua, tem dinheiro e não consegue comprar. Quanto aos testes rápidos, Máximo falou que já foi realizado 2.052 testes nos 52 municípios. Destes testes, 11,3%, ou seja, 232 testes foram positivos e 1.807 negativos para a covid-19. Destes testes, 11,3%, ou seja, 232 testes foram positivos e 1.807 negativos para a covid-19. Destes testes, 11,3%, ou seja, 232 testes foram positivos e 1.807 negativos para a covid-19. Destes testes foram positivos e 1.807 negativos para o